da restauração da BR-425, que liga Guajaramirim, passando por Nova Mamoré, e chegando até o entroncamento da BR-364, que liga Rio Branco do Acre e também Porto Velho. No nosso caso, a ligação mais importante é de Guajaramirim a Porto Velho. Foi refeita essa rodovia durante muitos anos, aquela sempre discussão, quando começaria, e uma disputa muito forte para que reiniciasse logo aquele trabalho. Então, a união da bancada federal, os senadores, os deputados federais, conseguimos todos essa união e conseguimos, junto ao governo federal, a restauração da BR-3425. E uma coisa interessante, demorou-se anos para iniciar, três ou quatro anos para concluir, e, após a conclusão, aquela obra já faz parte do ambiente da sociedade, já faz parte da fotografia do Estado, já não é mais tão importante, porque ela já foi feita. E a população, como todos nós, foi feita a obra, já está feita. Isso é uma coisa do passado. E é assim que é, realmente. Você tem uma luta grande e depois uma conquista. Depois dessa conquista, bom, isso já foi conquistado, já foi feito. Agora temos outras demandas, temos outros desafios a vencer. E um desafio que nós colocamos naquele momento, na reunião, que foi feita na Câmara Municipal de Nova Mamoré e depois na Câmara Municipal de Guajanamirim, é o asfaltamento que liga agora Nova Mamoré, Aburitis, Campo Novo e Ariquemes, que ela encurta em 200 quilômetros a viagem de quem estaria no interior do Estado de Rondônia a Guajanamirim, evitaria passar por Porto Velho, adiantaria a viagem em mais de três horas. É o novo desafio que nós temos. Então, nós estivemos lá junto com o senador Raupe, a deputada Marinha, a deputada Luiz Cláudio, o senador Ivo Narciso e também o diretor-geral Denit, Miguel de Souza, que é representante do Ministério do Transporte, assim como o superintendente Sérgio Mamani, que é superintendente do Estado de Rondônia e Acre. Foi uma visita importantíssima, porque também visitamos o Trevo do Roque, que é o trevo na cidade de Porto Velho, que está em construção já há muito tempo. Essa obra começou, paralisou, começou, paralisou, e aquela confusão, e agora o Denit assumiu e está em regime de finalização dessa obra, uma obra importante para o Estado de Rondônia, importante para a nossa capital. Portanto, a vinda do diretor-geral do Denit em Rondônia sempre é muito importante, pois acompanha de perto as obras e tem um conhecimento amplo, não fica aquela coisa fria, só de papel, de processo, e passa a entender melhor a importância que têm essas obras de infraestrutura para todo o país, mas, nesse caso, especialmente para o Estado de Rondônia. E ele está andando bastante, tanto é que hoje está em Santa Catarina, em Chapecó, nos dizia, está lá com o Maldaner, fazendo um trabalho de vistoria também nas obras. E eu entendo que é importante o diretor-geral visitar todas as obras do país, no seu Estado, Pernambuco, senador Fernando Bezerra, no nosso Estado de Rondônia, seja em Santa Catarina, em todos os lugares. Onde há uma obra do Denit, é importante o diretor-geral acompanhar. Eu até dizia para ele, o que me preocupa é a dificuldade de locomoção do diretor-geral do Denit. Ele tem que estar sempre viajando em voos de carreira, o que isso dá um atraso muito grande. Eles têm uma mobilização anual de mais ou menos 8 a 10 bilhões de reais. Não pode, evidente, não podem pegar carona nos jatinhos das empleiteiras, o que seria muito ruim. Mas não tem um meio de locomoção própria. Eu entendo que seria necessário, é uma ferramenta de trabalho, um meio de transportes específico para o Denit, para que eles pudessem fazer esses acompanhamentos. Isso não é visita, não é passeio. É um trabalho, um trabalho importantíssimo no Denit, acompanhar todas as obras que estão acontecendo no país. Falta, diante dessa necessidade, de aumentar ainda mais. Então, foi um final de semana importante. Estivemos com o governador Confúcio Moura também em Porto Velho, reinaugurando o Cláudio Coutinho, com a presença do ministro do Esporte, Cláudio Coutinho, que foi inaugurado inicialmente pelo governador Jorge Teixeira e depois de um tempo fechou, ficou 12 anos parado. Depois de 12 anos fechado, o único, ou o principal, o único não, mas o principal ginásio de esportes na nossa capital ficou 12 anos parado e agora teve uma revitalização, uma reestruturação moderna para fazer par a vários outros ginásios de esportes do país, podendo receber eventos nacionais e internacionais, oficiais. Muito importante a inauguração também, dia 30, na sexta-feira à noite, em Porto Velho. Com prazer, ouço o senador Waldir Halpin. Senhor presidente, senador Assir Gurgas, antes de iniciar a minha fala, gostaria de, mais uma vez, já fiz isso ontem lá no meu estado, externar os nossos sentimentos ao falecimento do ex-governador Ângelo Angelim, que sucedeu o Jorge Teixeira. O Jorge Teixeira que construiu tanto em Rondônia e o Ângelo Angelim, professor Ângelo Angelim, deputado, constituinte do nosso estado, acho que foi o relator, inclusive, da primeira Constituição Estadual, do estado de Rondônia, depois de ser transformado em estado, e foi o primeiro governador, ainda na época, eleito pela Assembleia Legislativa do Estado, que não tínhamos ainda eleição. A primeira eleição foi em 86, com a eleição do Jerônimo Saldana, que já faleceu também, e já começaram a ficar preocupados, porque eu também fui governador logo depois, logo depois do Angelim e do Jerônimo. Mas isso é o fim, é a única coisa certa que nós temos na vida, uma das poucas coisas certas é a morte. E ontem o governador Ângelo Angelim, que se tratava de um câncer em São Paulo, veio a óbito, então quero aqui externar os nossos mais profundos sentimentos, a família, a professora Elisabeth, sua esposa e todos os filhos, familiares e amigos, essa perda do nosso governador Ângelo Angelim. E quanto à visita, mais uma vez, do diretor do DENIT Rondônia, realmente, cada vez que uma autoridade importante, e creio que todas são importantes, vão a um estado, eu sei que quando eu fui governador, toda vez que ia ao município, sempre levava alguma coisa, ou ia inaugurar uma obra, ou lançar uma obra, ou visitar uma obra, ou participar de um evento importante. Então, é muito bom quando as autoridades federais se deslocam até os nossos estados. Sempre levam alguma coisa boa, e quando não levam muita coisa, são cobrados, e acabam daquelas cobranças, muitas vezes acabam saindo também coisas boas. Então, a ida do diretor do DENIT Rondônia, já por algumas vezes, tem rendido frutos importantes para Rondônia. Desta vez, foi a visita do, a V. Exª já falou, dos viadutos lá do Trevo do Roque, que já está inaugurado, da 2,5, que está em obras, da Campos Sados, que logo, logo deverá se iniciar, das Travessias Urbanas de Porto Velho, e a reinauguração da BR-425, que leva o nome de Isaac Benezbi, um engenheiro também ilúcio, já falecido. Tanto é que a rodovia levou o seu nome, nós trabalhamos na Câmara do Senado para provar a denominação da rodovia 425 de Isaac Benezbi, engenheiro Isaac Benezbi, que foi prefeito de Guajarabirim, e um prefeito arrojado, que começou a fazer asfalto. A rodovia era toda de terra, e ele fez em torno de 60 quilômetros de asfalto com as marcas da Prefeitura. Com as marcas do ele, era meio arrojado, para não dizer meio doido, até porque fez convênio até com a Bolívia para levar as marcas e fazer asfalto na Bolívia, na cidade gêmea de Guajarabirim. E hoje Guajará está em uma situação muito difícil, então, com muita saudade do ex-prefeito Isaac Benezbi, engenheiro Isaac Benezbi. E essa rodovia, a BR-425, rodovia Isaac Benezbi, ela tem uma importância muito grande, não só para Guajará e Rondônia, mas para a Bolívia. E ontem, em Rondônia, iniciou um grande seminário de integração, Bolívia-Brasil. Eu estive lá no Palácio do Governo e no auditório do Tribunal de Contas do Estado, na abertura desse seminário, que trata de integração comercial, que estava a Universidade da Bolívia, a Universidade Federal de Rondônia, então, integração comercial, cultural, econômica, enfim, é uma integração muito importante. A Bolívia começou a transportar os seus produtos pelo porto de Porto Velho, e a inversão também que nós já fizemos do Mato Grosso para os portos do sul do país, que estão levando hoje para Porto Velho, Rondônia e Mato Grosso. Agora, a Bolívia descobriu essa rota, então, essa rodovia já está servindo para escoar produtos da Bolívia para Porto Velho, para os portos de Porto Velho e Manaus, o que é uma coisa muito importante. De mais, senhor presidente, dizer que eu passei também na BR-364, como eu passo todas as semanas, quando não de carro, de ônibus, de Porto Velho para o interior do Estado, tenho percorrido lá seis, sete, oito, até oito cidades por final de semana, trabalhamos aqui durante a semana e no final de semana percorrendo. E essa é a nossa vida, tem sido a minha vida, e creio que todos os senhores, nos últimos tempos, eu estou há 35 anos na vida pública, a gente não faz outra coisa, não sei trabalhar aqui no meio da semana e percorrer as cidades, os municípios do nosso Estado nos finais de semana. E passei na BR-364, de Porto Velho até Cacoal, que dá mais ou menos 500, quase 500 quilômetros. Aliás, até Pimenta, porque eu fui no velório do esposo da Lúcia Tereza, o Tião, que faleceu também no sábado à tarde, eu fui lá no domingo de manhã, então fui até para entrar e para Espigão entrar em Pimenta Bueno. Na verdade, eu fui de Porto Velho à Pimenta Bueno. Minha viagem era Cacoal, mas depois eu tive que estender até Espigão do Oeste, entrando em Pimenta Bueno. E a estrada está melhorando bastante, está melhorando bastante, aquele trecho entre Jaru e Ouro Preto, que era o trecho mais complicado, já está com alargamento da pista, com asfaltamento usinado, daria quase para duplicar, com pouca coisa, acho que meio metro, um metro cada lado mais que abrisse, dá para fazer uma duplicação já da nossa BR, naquele trecho ali, é o mais crítico, mais crítico, entre Ouro Preto e Jaru. Vi também serviço da terceira faixa no Morro da Balança, ali perto de Ouro Preto, já chegando, entre Jiparaná e Ouro Preto. Então, eu acredito que se as outras empresas que nós temos que cobrar agora, do diretor do DENIT, do Ministério dos Transportes, é que as empresas que pegam as obras que entrem, como aquela entrou, a que fez a 425, que já terminou, uma obra de 180 milhões, de quase 200 quilômetros de asfalto, usinado e também com alargamento de pista, e com acostamento, uma obra digna mesmo, de qualidade. E está fazendo o mesmo serviço nesse outro trecho, que é de Presidente Médici a Jaru. Então, se todas as empresas pegassem com a determinação que está pegando aquela empresa lá, a Rondônia Transportes, que é uma empresa de Rondônia, as outras empresas deviam ter vergonha até e se espelhar no trabalho que aquela empresa está fazendo em Rondônia e fazer o serviço de qualidade e acelerado, em ritmo acelerado, como está fazendo aquela empresa. Então, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu me somo à V. Exª, aos pêsames, à família do nosso saudoso agora, amigo Ângelo Angelim, que nos deixou ontem, de fato, foi um governador importante na nossa história e que deixa um legado para o Estado de Rondônia com relação ao seu trabalho, principalmente na cidade de Vilhana, onde ele viveu durante todo o tempo que esteve em Rondônia. uma parte como governador em Porto Velho, mas, ademais, sempre no município de Vilhana. Então, também nossos pêsames a toda a família do ex-governador Ângelo Angelim. Com prazer, ouço o senador Fernando Bezerra. Sr. Presidente, a SegurGás, eu também gostaria de manifestar o meu reconhecimento ao trabalho do diretor-geral do Denite, o engenheiro Walter Cassimiro, o seu cuidado, a sua atenção, a sua energia, a sua determinação de procurar acompanhar as intervenções que vêm sendo realizadas pelo governo federal através desse importante órgão. Gostaria, inclusive, de destacar que estamos na expectativa de ter a confirmação da visita do ministro do Transporte, Maurício Quintela, na companhia do diretor-geral, doutor Walter Cassimiro, a minha cidade, a Petrolina, possivelmente agora no final do mês de julho, início do mês de agosto, quando deveremos estar dando a ordem de serviço para uma importante obra que será tocada pelo Denite, que são as obras de travessia urbana dentro da cidade de Petrolina, das BRs que ligam a Bahia ao Piauí e a BR que liga Petrolina a Recife, atravessando duas importantes avenidas urbanas em Petrolina, a 7 de setembro e a Avenida Honorato Viana. Portanto, reconheço o apoio que o Denite, através aqui de Brasília, e também da Superintendência do órgão em Pernambuco, tem emprestado para que essa intervenção, inclusive, possa ser incluída dentro do Avançar, que deverá ser brevemente lançado pelo governo federal, entre as obras prioritárias do governo federal. Mas queria aproveitar esse início da nossa reunião também para dizer que acho que é muito importante, a gente tem acompanhado aqui, nesta comissão, a manifestação dos companheiros do Norte, sobretudo de V. Exª, do senador Valdir Raup, falando das intervenções em infraestrutura, não só na área rodoviária, mas também na área ferroviária. E nós, como representantes da região Nordeste, temos as nossas preocupações, as nossas expectativas e as nossas solicitações para que o governo federal possa cada vez mais se empenhar no sentido de destravar obras que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento regional. Eu me refiro aqui a duas importantes obras ferroviárias que significam muito para o desenvolvimento da economia do Nordeste brasileiro, em particular dos estados da Bahia e de Pernambuco. A primeira delas é a obra da Fiol. Inclusive, tivemos uma oportunidade aqui, durante uma audiência pública, ao verificar os estudos da denominada ferrovia transoceônica, que poderá ligar o centro-oeste e o norte do país com o Pacífico, vimos aqui os estudos feitos pelas autoridades chinesas que indicam que uma das possibilidades de escoamento da produção de grãos de Rondônia, do Mato Grosso, de toda essa região produtora do Brasil, seria ligar a Norte-Sul com a Fiol, fazer a ligação com a Fiol. Portanto, era importante que essa casa aqui pudesse, quem sabe, eu evidentemente vou ouvir aqui o senador Roberto Muniz, que é o representante da Bahia, mas era importante que a gente pudesse saber como andam essas tratativas para, digamos assim, acelerar as obras de implantação da ferrovia da Fiol e, sobretudo, da construção do novo porto do Nordeste, que é o porto ali no entorno de Ilhéus, o novo porto sul da Bahia, que é muito importante para a economia regional. E também, mais uma vez aqui, reclamar e pedir providências para ver avançar as obras da transnordestina. Parece que é uma caveira de burro enterrada nesse empreendimento. Isso começou desde a época do governo de Fernando Henrique Cardoso, se arrasta, portanto, há mais de 16 anos, e a gente não consegue concluir essa importante obra ferroviária que liga o centro de produção na região norte do Piauí para a ligação com os portos de Suape e de Pecém, Suape em Pernambuco e Pecém no Ceará. A obra se encontra praticamente paralisada e é importante que a gente possa assistir à retomada. Eu, na realidade, não mais acredito que essa obra possa ser concluída dentro do atual escopo. Acho que o governo faria melhor se pudesse, de fato, solicitar a caducidade do contrato e concluir a obra como obra pública, através da Valec, para que a gente pudesse rapidamente fazer avançar a ferrovia que está praticamente pronta desde Eliseu Martins até a cidade de Arco Verde, em Pernambuco, faltando o trecho de Arco Verde até a ligação com o porto de Suape. E também ligar na direção de Pecém. As obras no Estado do Ceará, nos últimos dois anos, elas foram aceleradas, mas agora já se encontra num ritmo muito fraco e, portanto, é uma ferrovia que era para ser entregue agora, no ano de 2018, o trecho Eliseu Martins-Suape e, em 2019, o trecho de Salgueiro até Pecém. Mas isso está atrasado e nós não temos sequer um cronograma de quando essa obra vai se concluir. Mas queria, aqui nesta comissão, colocar a nossa preocupação para que esses dois empreendimentos ferroviários pudessem, de fato, merecer toda a oportunidade, toda a atenção, todo o espaço dentro do orçamento federal para que a gente pudesse concluir esses empreendimentos. Não dá mais para ficar guardando providências em relação à FIOL e à Transnordestina. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, senador Fernando Bezeira. Passa a palavra agora, por ordem de inscrição, ao senador Roberto Muniz, da Bahia. Senador Assi, acho que a fala do senador Fernando Bezeira é muito pertinente para o dia de hoje, senador. Nós estamos recebendo, recebemos ontem o Brasil todo, com, assim, acho que uma notícia que nos traz algum alento, que foi o superávit da balança comercial. A gente tem percebido que a gente, às vezes, quer acabar a crise de uma vez. Eu acho que dificilmente nós vamos conseguir isso, a não ser dando pequenos passos. E é importante a sua fala, porque quando a gente vai visitar os números desse superávit, vê que o grande indicador que trouxe esse superávit foi a super safra da soja. Ela soma-se ao crescimento dos preços da commodity, mas a super safra da soja é, sem sombra de dúvida, da grande boa notícia que o Brasil está experimentando. E isso está nos dando a oportunidade de termos um superávit recorde, quase 36, 37 bilhões de reais. Então, um crescimento enorme, tanto da safra, da soja, mas também que se soma a outras questões que são importantes, que são minérios, de ferro, petróleo, automóveis, celulose. Mas a safra da soja nos dá a oportunidade de perceber que olhar o transporte de carga no Brasil e enxergar através de um pensamento multimodal nos permitirá fazer com que esse crescimento da balança comercial seja sustentado. É claro que, no nosso horizonte, a gente tem alguns pontos de controle, porque não sabemos ainda a dimensão, que é a questão dos impactos da operação carne fraca e do fechamento do mercado americano, se isso vai se abater sobre outros contratos de exportação que o Brasil tem. Mas, apesar deste momento, presidente, nós estamos tendo também um crescimento saudável na exportação de carne. Então, eu acho que o que o senador Fernando Bizerra traz é um olhar sobre a estratégia de crescimento do país. E acho que as ferrovias no Brasil são as veias, as artérias que podem ligar o Brasil ao mundo. Tirar a produção do interior do nosso país, do rico interior do nosso país, e fazer com que essa carga chegue com menor preço, menor custo o Brasil aos portos brasileiros e, assim, alcançar outros países e ampliar ainda mais essa balança comercial, que, na verdade, é difícil as pessoas entenderem, mas isso quer dizer geração de renda e de emprego. É óbvio que esse crescimento da exportação, apesar do crescimento da importação, nós sabemos que a importação está um pouco subdimensionada pela crise interna que nós temos, então, a capacidade do povo brasileiro de importar produtos diminuiu. E o que preocupa, mais do que isso, é que, quando a gente olha o indicador de importação, a queda da importação de máquinas e equipamentos também se fez de forma abrupta. Ou seja, na verdade, nós não estamos importando algo que poderá nos dar essa sustentabilidade no futuro. Então, são alguns indicadores que nós precisamos unir. E toda essa fala do senador Fernando Bezerra, da articulação das ferrovias, da ferrovia Norte-Sul com a Fiol, nós entendemos também, e o Porto Sul, um complexo multimodal muito importante para o centro e o centro-oeste brasileiro. E mais do que isso, nós vimos aqui a intenção muito clara de empresas chinesas participarem desse momento, estabelecerem uma parceria clara com o Brasil. E temos avançado muito nas conversas com os grupos chineses, através do governo do Estado da Bahia, do governador Rui Costa, do vice-governador João Leão, para que esta obra se torne uma realidade, já que quase 70% da Fiol já está concluída. Então, eu queria aproveitar, finalizar a minha fala, aproveitando aqui a presença da senadora Vanessa Graziotin, que eu vi que ela fez uma solicitação para que fosse debatida aqui na nossa comissão a questão dos portos, a lei dos portos, que eu acho, senadora, que a senhora traz e amplia esse debate que foi iniciado hoje de manhã, realmente para uma dimensão maior, ao trazer o ministro Maurício Quintela aqui para esse debate. Se a gente puder, em vez de convocá-lo, convidá-lo para isso, e queria pedir a autorização de V. Exª, e se assim os senadores concordarem, que a gente ampliasse também, para discutir de forma simultânea, os portos e as ferrovias brasileiras. Porque aí a gente construiria um debate sobre esse multimodal que é tão importante para a agricultura do país e hoje podemos comemorar não para a agricultura, mas para a balança comercial do Brasil. Então, era uma sugestão que eu queria colocar aqui para que os senadores pudessem apreciar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Roberto Muniz. De fato, é uma sugestão de toda a comissão, creio, dos demais senadores, para que a gente possa transformar essa convocação em convite. Como é tradicional, em toda a primeira ação, é um convite para que o ministro venha a participar da nossa comissão, fazendo um debate importante, que é o debate dos portos. Nesse sentido, passa a palavra à senadora Vanessa Graziotinho. Muito obrigada, senhor presidente, senhores senadores. Antes de entrar no assunto do requerimento que está para análise sobre a mesa, eu quero cumprimentar a todos, cumprimentar a Vossa Excelência por esse primeiro momento de debates aqui. Na realidade, é um pequeno expediente, são as breves comunicações onde todos levantam as preocupações em relação à questão da infraestrutura. E é um debate importante que é o que tem norteado os trabalhos dessa comissão, não é? E em relação a isso, sobre a BR 319, que Vossa Excelência tem sido também ao lado do senador Ralph, senador Eduardo, não sei se já foi feita a comunicação oficial aqui nesta comissão, porque esta comissão tem sido muito importante, inclusive na conquista das vitórias que a gente tem obtido, porque exatamente no dia em que realizamos aquele debate público, audiência pública, que no final da tarde, início da noite, o presidente do TRF, Tribunal Regional Federal 1, que é sobre o qual está a jurisdição do Estado do Amazonas, proferiu uma decisão anulando a decisão de embargo feita pela primeira instância, pela Justiça Federal de primeira instância. ou seja, uma vitória importante. Entretanto, senador Assi, até agora as obras não retomaram, está tudo pronto, por conta da falta de alguns documentos que têm que ser expedidos pelo IBAMA. Então, eu quero fazer aqui um requerimento verbal, Vossa Excelência, que como presidente da comissão, transmitir ao senador Eduardo Braga, que foi comunicada que já chegou, nós vivemos um momento muito delicado, lá no Estado do Amazonas também, não bastasse a sensibilidade do cenário político nacional no Estado do Amazonas, o governador foi cassado. A decisão do TSE foi pela realização de novas eleições. Todos os partidos políticos realizaram as suas convenções. São nove candidatos a governo no Estado do Amazonas. A campanha eleitoral em pleno curso. Aí o ministro Lewandowski, semana passada, concede uma liminar, interrompendo o processo eleitoral. Uma liminar confusa, que pela forma como estava sendo redigida, o governador cassado reassumiria o posto. Tanto que no dia seguinte, ele teve que fazer uma errata, fazer uma correção, na sua decisão, na redação, para dizer que o governador não assumia, que apenas ele estava suspendendo o processo eleitoral. E vejam, no julgamento do TSE, foram três ministros do Supremo que votaram a favor da realização das eleições diretas. Então, nós ficamos, não só aqueles que têm um envolvimento direto com as eleições, mas o Estado todo, o setor produtivo, a Excelência atua fortemente lá, as pessoas, todos, nós ficamos assim numa insegurança. Não sabemos. Então, o senador Eduardo Braga vive esse dilema. O que nós queremos agora é que tudo seja resolvido imediatamente, que seja dada uma palavra final. Teremos eleição ou não teremos eleição, porque não podemos ficar em compasso de espera, trabalhando com medidas provisórias, medidas que a qualquer hora, a qualquer momento, podem ser modificadas. Mas, enfim, retomando o assunto, que a Excelência poderia conversar com o presidente, para que conversasse diretamente com a presidente do IBAMA, poderíamos qualquer um de nós fazer isso, mas eu acho muito mais simbólico a presidência desta Comissão de Infraestrutura para pedir agilidade, porque são somente questões burocráticas. E cumprimentar a V. Exª, agradecer a todos pelo apoio que sempre tivemos nessa comissão nos pleitos que se referem à BR 319. E, por fim, são dois requerimentos que eu tenho sobre a mesa. Apesar dos dois citarem o nome do ministro, nós entendemos, eu continuo a entender, que são duas coisas diferenciadas, com objetivos diferentes. Um requerimento é uma audiência pública, que tem vários outros convidados, e que, geralmente, o ministro, apesar de estar convidado, ele manda representante. Uma audiência pública para dialogar especificamente a situação da infra-aero, dos aeroportos, porque se o aeroporto é um problema que afeta toda a nação, para nós é um gargalo essencial. Eu não diria tanto Rondônia, mas o Estado do Amazonas, a nossa estrada são os céus, são os rios. E ele já... Há uma decisão, que ainda não foi batido o martelo, mas que se desenvolve muito, e hoje está na Folha de São Paulo uma matéria muito grande, que o governo federal quer a extinção da infra-aero até 2018. Até 2018. E a privatização dos aeroportos, inclusive o aeroporto de Manaus, que hoje é o aeroporto mais lucrativo, mais, da infra-aero. O aeroporto de Manaus, por conta da movimentação de cargas. Nós só perdemos para Guarulhos, Campinas, às vezes, às vezes, não. E depois fica Rio de Janeiro ou Manaus, no transporte de cargas. Como houve a privatização dos demais, com a participação, óbvio, há uma participação acionária ainda da infra-aero, mas o aeroporto exclusivo da infra-aero, mais lucrativo é o Manaus. E eles estão querendo privatizar o aeroporto de Manaus. Isso é um crime de lesa pátria. Primeiro, porque está na Amazônia. Segundo, porque a maior parte dos 61 municípios do interior, nós não temos aeroporto. A infra-aero cuida de três aeroportos no Estado. Manaus, Tabatinga, que fica na tríplice fronteira, a região, que tem o maior problema de tráfico de drogas do Brasil, fica na fronteira Brasil, Colômbia e Peru. e o aeroporto de Tefé, que também, por ser um espaço importante, geopolítico, econômico e até para o tráfico, o Exército tem se transferido para lá com muita força, tem ampliado cotidianamente a sua presença lá. Os demais aeroportos são cuidados pelos municípios e são aeroportos inexistentes, inexistentes, sequer existem. E aí querem privatizar o de Manaus. Por que não pensar num outro modelo? Fica com o de Manaus, público, e todo aquele lucro, todo aquele lucro que o aeroporto Eduardo Gomes tem, canaliza-se para o interior, canaliza-se. Nós falamos muito e temos muito orgulho de dizer que o Amazonas é o estado de maior preservação ambiental por conta da Zona Franca, mas nós não conseguimos usufruir desses benefícios. Enfim, então, esse eu mantenho, porque aqui a gente coloca como convidado também o Sindicato Nacional, a gente coloca representantes de empresa regional que está se acabando no Brasil inteiro. Acho que foi Roraima que uma empresa teve em 15 dias o segundo acidente com mortes, não sei se é de Roraima, de onde é, uma empresa aérea, eu vi no noticiário, não, não é do Amazonas, não, aquela empresa. Segunda queda de um avião regional, 15 dias com mortes, acidentes fatais da mesma empresa, uma empresa regional. Então, esse aqui fica e aqui já está o convite. O outro é, na realidade, nós colocamos para convocar o ministro para discutir sobre o decreto 9.048, que trata da regulamentação da exploração dos portos organizados. Eu recebo o apelo e o pleito com muita responsabilidade e vou acatar o apelo que faz para que transformemos a convocação em convite. Agora, presidente, precisamos marcar data, porque é assim que a gente... E a possibilidade também de ampliar para falar sobre... Não, porque daí o ministro vem, o ministro fala do que a gente perguntar, porque daí é uma vinda dele. Não, para colocar, tudo bem. O senador Roberto solicita que seja além disso aqui, que seja incluído, que ele fale também sobre as ferrovias. Em especial a Fiola. E que toque também na infra-aero. Claro, não há problema nenhum, mas eu acho que esse é o tema central. Então, seria importante que tivéssemos também uma data marcada para a vinda, porque é assim que a gente tem procedido em todas as comissões. Se não vem, a gente transforma o convite em convocação. Perfeito. Muito obrigado, senadora. A senhora Vanessa sabe que nós sempre procuramos colocar datas para que a gente possa atender a necessidade e os pedidos dos senadores. Eu peço a assessoria do ministro que aqui está para fazer uma ligação ao Ministério para confirmar a data, se possível, para a semana que vem, em que possa vir o ministro à Comissão de Infraestrutura para que a gente possa debater esses assuntos. Então, antes de terminarmos, uma audiência que é o convite para falar da Portos e Ferrovias, da qual eu peço ao senador Roberto Muniz que faça um por escrito para que a gente possa anexar a esse pedido da senadora Vanessa Garajotin. E outra seria uma audiência pública com várias pessoas. Eu entendo que a mais importante é a vinda do ministro sozinho e com a sua equipe, evidentemente, para que a gente possa fazer esse debate, amplo debate, para discutirmos a questão dos portos e das ferrovias. E, com certeza, também estará a ferrovia até Porto Velho, que é o papel importante. Só lembrando, presidente, nós já estamos hoje, dia 4, só semana que vem, ou primeira semana de agosto. Não, aí não dá, né? Pois é, por isso que eu estou pedindo agora para que a assessoria ligue para o ministério, para que o ministério possa nos informar se é possível fazermos nesta semana que entra. Senador Valdir Raup. Como está sendo especificado aqui as ferrovias, eu queria acrescentar também a nossa bioceânica, sobretudo o trecho de Mato Grosso a Porto Velho. A ferrovia bioceânica vai colocar também no requerimento que ele é fazer. Então, três ferrovias. Eu peço a gentileza dos senhores senadores que coloquem isso no papel para que a gente possa aprovar, ainda que daqui a pouco. Com prazer, ouço o senador Pedro Chaves. Senhor presidente, bom dia, senhores senadores, e senhores senadores. Nós temos um problema sério em Mato Grosso do Sul que as empresas que estão realmente fazendo as grandes rodovias estão esquecendo das passagens. Estão dividindo as cidades ao meio e não tem forma de passar. Tem que fazer um túnel ou uma rotatória. Divide totalmente a cidade, como acontece, na verdade, em Guia Lopes, acontece na cidade de Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, acidentes gravíssimos porque não há passagem. Não sei se eu recorro ao DENIT, se eu recorro a essa comissão. Gostaria de opinião de V. Exª em relação a isso. Pois não, senador Pedro Chaves, V. Exª pode fazer o requerimento através da comissão ou diretamente ao DENIT. Se fizer através da comissão, será votado e nós enviaremos ao DENIT e também poderemos fazer uma visita ao DENIT levando essas demandas que são realmente importantes. A rodovia é importante, mas nós não podemos ao trazer uma solução criar outros problemas ou com efeitos colaterais. Com relação à senadora Vanessa Graziottin, informo também que haverá uma expedição na semana que vem de várias pessoas, principalmente da imprensa com a Rede TV, a Rede Globo, a Bandeirantes, Record, a SBT, de Porto Velho a Manaus, com vários empresários fazendo esse percurso. Então, espero que até lá o IBAMA já tenha resolvido essa questão. A informação que chegou até mim é que as empresas já estão se mobilizando e iniciando os trabalhos de restauração da BR-319. Então, será muito, ficará muito ruim se na semana que vem que quando haverá essa expedição de vários empresários rondonienses, pessoas da imprensa, toda a imprensa do Estado de Rondônia e do Amazonas farão essa expedição, na qual depois eu peço aos nossos assessores que também façam o requerimento para que eu possa participar dessa expedição, pelo menos, nem que seja um dia só, mas é preciso que façam esse requerimento. isso acontecerá nos dias 11, 12 e 13, para que a gente possa chegar lá e ver as máquinas trabalhando. Seria uma decepção muito grande para todos, após tantas discussões, chegarem nessa expedição e as máquinas paralisadas ainda. Então, espero que nós possamos encontrar lá na, ao longo da BR-319, já as máquinas roncando os seus motores sem fumaça, porque não queremos nenhum problema com relação ao meio ambiente, mas que estejam todas elas trabalhando a pleno vapor. Com o prazer, passo a palavra ao senador Eumano Ferrer. E apenas, senhor presidente, senhores senadores, fazer um comentário. Primeiro, o que eu ouvi aqui do nosso representante Fernando Bezerra tratar da travessia urbana de Petrolina. Ou seja, em um passado não muito distante, as rodovias passavam em Petrolina, no centro da cidade. Ele agora, como nós outros no Piauí, estamos lutando pelas travessias urbanas, mas, em decorrência do que o nosso senador Pedro Chaves sugere aqui e levanta essa questão, é inconcebível que isso esteja acontecendo. Daí eu voltar a insistir na questão do planejamento. Isso é impossível, se eu vir nessa mesma reunião, um senador de Pernambuco tratar da travessia urbana do que foi feito errado há 50 anos, continua-se fazendo em outras regiões. Fui prefeito de Terezina e, até agora, prefeito de uma cidade de quase um milhão de habitantes, lutando para tirar duas rodovias do perímetro urbano da cidade. Então, isso é inconcebível que isso esteja acontecendo. Muitas pequenas cidades do Piauí, em rodovias federais, tanto na 343 como na 316, nós estamos lutando agora por travessias urbanas, que, inclusive, faz parte de uma atividade do DENIT. Agora, é inconcebível, meu senador Pedro Chaves, o que está acontecendo. Isso é contraditório. É impossível continuarmos sem um planejamento da área urbana, sobretudo, com vista à mobilidade dela. Então, eu acho pertinente a observação de Vossa Excelência e, no meu entendimento, tem que ser levado diretamente, não ao Ministro do Transporte. Isso é uma questão operacional. Isso é uma questão lá do DENIT, do planejamento do DENIT e da área de engenharia. Então, é esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso país. É inconcebível continuar persistindo num erro que data de mais de 50 anos. Então, eu queria só cumprimentar e compartilhar da Vossa preocupação. Muito obrigado, senador Eumano Ferrer. Pois não, pela ordem, senador Roberto Muniz. Tivemos uma informação aqui que o ministro Maurício Quintela está dizendo que só poderia estar aqui no segundo semestre. Eu acho que, já que a senadora Vanessa Graziotin teve um gesto em toda a casa de transformar o requerimento em um convite, eu acho que é de bom tom que ele pudesse também ter esse apreço pelo Senado Federal. Eu acho que isso faz parte do bom convívio na democracia. Então, eu acho que abre-se mão, chega-se a unidade e, ao mesmo tempo, se encontra um caminho mais fácil. Porque também deixar para o segundo semestre que tantas coisas podem acontecer até lá, nesse mundo em que, a cada dia, uma nova coisa abala o governo, a gente pode, talvez, não ter a possibilidade de ouvi-lo aqui já nos próximos, no começo do segundo semestre. muito obrigado, senador Roberto Muniz. Eu não recebi essa informação, mas, de qualquer forma, faço um apelo ao Ministério dos Transportes para que o ministro possa vir na semana que vem. Eles estão retelefonando, vamos dizer assim, estão fazendo uma ligação novamente. a assessoria do ministro está dizendo na primeira semana de agosto. Nós queremos na semana que vem, nessa semana que entra, porque vem o recesso e, depois do recesso, as coisas modificam. Os assuntos serão diferentes, com certeza, em primeiro de agosto. Por isso, a importância de nós termos o ministro aqui na semana que vem. Por gentileza, façam uma ligação. eu falo com, enquanto nós façamos o debate, eu falo com o Ministério, de preferência com o ministro, para explicá-lo da importância. Senador Ivocaçó, eu estou com um pido aqui do Eriton Fagundes, que fez uma questão de ordem antes de você chegar. Estão atendendo o senador Eriton Fagundes. Na sequência, a V. Exª tem a palavra. Bom, senhor ministro, eu acho que é oportuno a vinda do ministro Maurício aqui nessa comissão, até porque houve muita especulação misturando aí o meu viário com bugalhos, porque com aquela questão do envolvimento do deputado Rocha Loures dentro de uma operação, concomitantemente discutia-se essa questão das prorrogações desse decreto que prevê a prorrogação e a prorrogação dos portos. E aí, tanto portos privados como portos públicos. E eu quero dizer que, como presidente da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, nós fomos convidados para participar de um grupo de trabalho e foram 39 reuniões para arredondar na feitura desse decreto. E essas reuniões, senhor presidente, foram todas elas reuniões abertas, reuniões transmitidas pela internet, com a participação de todas as entidades, a NTT, a Advogacia Geral da União, a presença da Casa Civil, do Ministério dos Transportes, enfim, várias entidades e como também as entidades representativas do setor. Por isso, lá estava a Frente Parlamentar também de Logística, lá estava a BTP e outras entidades que fazem parte da área do setor. Muitas discussões houveram e eu trago aqui a minha grande preocupação, senhor presidente, até porque nós temos lá no meu estado a concessão da BR-163, quase 1.600 quilômetros, que atinge o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, quem está executando, ou pelo menos estava executando, é a CCR. E no Mato Grosso nosso, quem está executando é a Rota Oeste, uma empresa ligada à Odebrecht, portanto, envolvida na Lava Jato. Mas parte desta obra, a metade, mais ou menos, do trecho, está sendo construído diretamente pelo próprio Denit, no meio do trecho, exatamente entre Rondonópolis e Cuiabá. E o ano passado, tivemos o Denit parando as obras por falta de recursos e aí a empresa no ritmo muito acelerado e os contratos de longo prazo ficou para que o BNDES liberasse esses recursos. Então, enquanto isso, fazia o empréstimo o ponte. O que acontece? Já no final do ano passado, o BNDES não liberou dinheiro praticamente para ninguém. Nem no caso do Mato Grosso, que era uma empresa que estava nessas condições, nem no Mato Grosso do Sul, que era uma empresa que não tinha nenhum envolvimento na Operação Lava Jato. Isso é, ao meu ver, descumprimento de contratos. Então, você vai fazer uma concessão de longo prazo? Se nós não tivermos uma política de Estado muito clara, ficamos numa política de governo que é de acordo com o governo de plantão, a situação muda. E aqui, especificamente, é uma situação. O que nós estamos prevendo, e quando fomos trabalhar esse decreto dos portos, era exatamente para dar condições para que, nesse momento de crise, o país pudesse buscar investimentos de longo prazo. Inclusive, nós temos uma PEC que está tramitando aqui na Casa, que até hoje não foi votada, que é exatamente para definir isso. Não pode ser de acordo com o presidente de plantão daquele momento, daquele mandato, que se muda as regras de um contrato que vai demorar e transcender muitos governos. Então, o investimento para chegar no país, que dê garantia para obras dessas como ferrovias, hidrovias, e estradas também, concessionadas, de 25, 50, 70 anos, além do prazo, tem que ter o cumprimento das regras muito bem clara. Eu falei agora há pouco com o ministro Maurício a possibilidade dele estar aqui o quanto antes possível. Ele me alegava que para a semana que vem está impossível a vinda dele aqui. Não sei se já vai conseguir a ligação novamente, mas realmente para falar de todos esses termos, de todas essas matérias. E aí eu quero, entendo que, já que é para falar de concessão, tem que falar de todas as concessões, concessões de portos, de aeroportos, e eu gostaria, se possível, também ser um subscritor desse requerimento e a vinda também, junto com ele, do Tribunal de Contas e até o pessoal das associações, das concessionárias, se for possível, para que tenhamos todos os lados para falar. Então, eu creio que a gente teria uma audiência com muito mais informações. O que é que está acontecendo no Brasil? Por que essas obras estão paradas? Por que não está saindo o financiamento? Então, porque aqui não se trata apenas e tão somente de concessões de empresas que estejam, porventura, envolvidas nessa ou naquela operação. Nós queremos saber da infraestrutura do país como um todo, os aeroportos, as rodovias, ferrovias, que todos os modais, eles estão interconectados, aliás, devem estar interconectados. Por isso, eu queria saber se é possível também ser subscritor, ampliando também com a presença, principalmente do Tribunal de Contas e as empresas também da área. Nesse caso aqui que está se falando principalmente dos portos, que serão renovação dos atuais, então, a ABCR e a BTP. Muito bem, senador Wellington. Peço a vossa silência que faça por escrito para que a gente possa anexar o pedido. antes de passar a palavra ao senador Ivo Narciso Cassol, eu saúdo a nossa aniversariante do dia, senadora Regina Souza. Os cumprimentos, felicitações, muita saúde, paz, alegria à nossa aniversariante do dia hoje aqui da Comissão de Infraestrutura. Passa a palavra ao senador Ivo Cassol. Obrigado, senador, presidente, e demais colegas senadores. A discussão quanto à questão da presença do ministro, quero só lembrar os novos colegas aí que nós temos só uma semana, depois nós temos o nosso recesso parlamentar. E como eu sei que todos os ministros têm uma agenda apertada, eu acho que, por mais que a gente tenha interesse em discutir aqui o problema de infraestrutura nacional, e com certeza para nós quanto antes é melhor, mas também ao mesmo tempo nós não podemos esquecer aqui que é melhor nós fazer o papel da boa vizinhança do que simplesmente aprovar um requerimento para que a pessoa compareça, e sim, é convidado. Então, por mais que eu sei que a gente tem pressa, mas eu queria pedir a compreensão dos colegas senadores que o ministro nunca se colocou com dificuldade para poder atender, só um minutinho assessorei, por gentileza, senão você fala mais alto que o senador aqui. Aí, só para fortalecer, e eu queria a compreensão dos novos colegas, porque eu já ocupei o cargo de governador e, ao mesmo tempo, como senador da República, por mais que a gente quer a presença do ministro, mas temos que lembrar que o ministro, os ministros são ministros do Brasil e tem toda a nossa infraestrutura brasileira. Aí o pessoal já fez a agenda de repente antecipada e aí fica difícil mudar. E a população dos quatro cantos do Brasil quer a presença do ministro, como nós, senador Acir, com o senador Raup, nós tivemos na última sexta-feira com o diretor nacional do DINIT no nosso estado de Rondônia, tivemos lá no Trevo do Roque na construção dos viadutos, que aquilo era um pesadelo no passado e nós conseguimos tornar a realidade. Esses assessores aqui, nossa, queria pedir gentileza aí, ô meus assessores aqui, pessoal, por gentileza, colabore com nós, porque os senadores aqui não estão ocupando o cargo. O assessor fala mais alto que o senador. Desculpa, não quero ser ignorante, mas também não dá, né? O pessoal está nos assistindo em casa. Então, eu só queria, senador Acir, nosso presidente, dizer o seguinte, que recebemos o diretor nacional do DINIT, onde nós estamos lá com a conclusão da obra do Trevo do Roque e a importância que temos de viabilizar o restante dos recursos para fazer aquela travessia que vai lá para o Hospital João Paulo II, que nós temos que fazer os ateiros, que o viaduto está pronto em Porto Velho. Aquilo foi uma obra que começou na época do governo lá do PT, lá atrás, do Roberto Sobrinho. Infelizmente, fizeram qualquer quantidade de erro, deu prejuízo, veio outro prefeito que era o Mauro Nazif e também pisou na bola, não deu conta nem de fazer e concluir o projeto e aí foi devolvido o projeto para o DINIT, o DINIT refez o projeto e hoje, e é o que estava discutindo o senador Pedro Chaves, demais senadores, quanto às questões marginais. Não é justo o povo de Porto Velho ficar pagando o preço que pagou no tempo das águas com barro, com atoleiro e no tempo da seca com poeira. Então, portanto, nós tivemos lá presente e, ao mesmo tempo, essa obra é fundamental para o desenvolvimento e o progresso da nossa capital de Rondônia. E também agradecer ao doutor Walter, ao ministro e toda a equipe do DINIT, ao Sérgio de Rondônia, o deputado Luiz Cláudio, os demais deputados, a deputada Marinha teve presente também, os demais deputados, o Nilton Capixaba, que não foi lá, mas toda a bancada federal e a bancada do Senado, que nós inauguramos na última sexta-feira a 425, entre B3364 e Guajaramirim, passando por Nova Amoré. e, lá no município de Nova Amoré, o diretor nacional do DINIT foi homenageado como cidadão de Nova Amoré, do nosso vale, daquela região, da Nova Amoré, e também, ao mesmo tempo, nós tivemos na cidade de Guajaramirim, onde a Câmara Municipal quer também mandar um abraço para o presidente, para o Sérgio, para o prefeito de Guajaramirim, e toda a equipe, que é o Noronha, quando nós também tivermos a oportunidade, presidente, de inaugurar também aquele trecho de Guajaramirim, na Alma Amoré, na Alma Amoré também, até a B3364. E o que nós precisamos, urgente, é concluir aquele trecho de B3364 da entrada de Guajaramirim até Porto Velho. E é importante essa conclusão do DINIT, dessa obra. E, além disso, também agradecer ao DINIT, que lá atrás eu fiz, entendeu, uma solicitação, fizemos uma cobrança do DINIT, quando logo ia começar os estudos da rodovia da BR Isaac Benesby, que levou o nome do ex-prefeito de Guajaramirim, levou o nome dele pelos trabalhos que ele fez na época, e, ao mesmo tempo, foi incluído a duplicação até não unir. Então, quem ganhou com isso foi os acadêmicos, foi a população de Guajaramirim. Eu fico feliz que participamos toda a bancada federal de Rondônia, não teve toda ela, mas toda ela representada. E agradecer ao deputado Luiz Cláudio, que sempre foi um grande parceiro, um defensor dentro do DINIT, também junto com a gente, para tornar a realidade. Então, portanto, quero aqui mandar um abraço para a população de Guajaramirim, em nome do Paulo do Varejão, em nome do Miguel Sena, em nome da Dorinha, lá de Nova Amoré, do prefeito, dos vereadores, enfim, de toda a comunidade da BR-425, que é uma alegria ter participado junto e, como senador da República, a gente trabalha integrado, independente e compatidária, com o só propósito, não perder um recurso, um real, que vai para o Estado de Rondônia, especialmente na infraestrutura dessas nossas rodovias. Eu fico feliz com isso, portanto, vou continuar defendendo e trabalhando para que a gente possa ter um Brasil melhor, com certeza, com a Rondônia também cada vez melhor. Obrigado, presidente. Obrigado, senador Ivo. Passo a palavra ao nobre senador que acabou de registrar a presença agora, ajudando o quórum, senador Romero Juca. E, na sequência, senador Jorge Viana. Eu vim aqui até a comissão fazer dois registros. Primeiro que o governo não tem nenhum tipo de problema em trazer aqui seus ministros para debater e expor o que está fazendo. Até porque o resultado do trabalho desse governo é muito bom, haja visto o resultado do crescimento industrial de hoje anunciado. Só quero registrar que o ministro dos Transportes, que está à disposição para vir aqui, ele, na próxima semana, tem um compromisso fora e, portanto, se não houver recesso, ele poderá vir depois. Se houver recesso, poderá vir na primeira semana de agosto. Então, eu queria registrar aqui. Espero que o processo seja transformado em convite, até porque a votação será simbólica, porque não há número para votar matematicamente o requerimento. É palpável que não há aqui quórum para votação nominal, mas nós não vamos impedir o convite se for convite e se for dentro do critério do calendário do ministro. Vossa Excelência sabe que o prazo para fazer, inclusive, convocação, é 30 dias. Não se dá uma semana aqui. Não é a oposição que vai marcar aqui a data que o ministro vai vir. Quem vai marcar aqui é todo mundo num consenso. Então, eu queria fazer essa ponderação para a Vossa Excelência para que a gente pudesse aqui votar um convite para o ministro. O ministro vai vir aqui mostrar o excelente trabalho que está fazendo, os avanços que está tomando na área de transporte e, portanto, importante para essa reunião e para a Comissão de Infraestrutura. Obrigado, senhor. Bom, pelo menos nós sabemos como é que a gente traz o líder do governo aqui na comissão, né? Presidente, se Vossa Excelência me permite... E nós estamos trabalhando aqui para um convite. O nosso intuito é debater com o ministro, não é oposição, são os senadores que querem a presença do ministro para conversar, para ver como andam as coisas. Na maior... pacificação, não há nenhum estresse com relação à vinda do ministro. É, presidente... Eu, se Vossa Excelência... Pela hora, se for rápido, porque o senhor Jorge Viana está... Se Vossa Excelência me permite, poderia dar uma cópia do requerimento, porque nós já fizemos a alteração, houve um pedido. Eu, como autora do requerimento, aceitei o que nós estamos ponderando, inclusive o senador Assir irá conversar com o ministro ao telefone para que ele venha semana que vem. Apenas isso. Estamos dialogando com ele. Não queremos marcar data para ninguém aqui. Agora queremos debater. Achamos que é importante todos que estamos aqui. Inclusive, a gente pede a ajuda do líder do governo para que nos ajude a trazê-lo semana que vem para ele mostrar esse trabalho maravilhoso e discutir questões que ainda não estão decididas no governo. E, se demorarmos, podemos perder a grande oportunidade de mostrar e dar ao ministro a nossa opinião. Obrigada. Obrigado, senadora Vanessa. Passo a palavra ao senador Jorge Viana. Eu queria, cumprimentando Vossa Excelência, Presidente, os demais colegas senadores e senadoras, acho que é importante a manifestação do líder do governo. Eu só acho que ele está um pouco exagerando nesse otimismo em relação ao país. mais no mais, acho que ele, como um bom operador do regimento da Casa, está nos ajudando a fazer, porque a intenção, de fato, já tinha sido aceita pela autora e até o entendimento, com Vossa Excelência, de transformar a vinda do ministro num convite. Agora é bom que venha logo, porque tem muita gente duvidando quanto tempo dura esse governo. E os esclarecimentos que nós queremos são para agora. Agora eu entendo, tem um calendário muito apertado até o recesso, temos que respeitar isso, mas eu faço apelo ao líder do governo, se for possível, que o ministro venha a questão de portos, a aeroportuária, fundamental nessa comissão. E o propósito não é expor o ministro, eu nunca fiz isso, não vou fazer agora, ainda mais num momento de dificuldade, mas acho que para a comissão é importante a presença de um dos ministros de uma das áreas mais, que tem mais afinidades com as atribuições da comissão. Então, fica o reforço e acho que até a mediação do líder do governo pode nos ajudar a ter esse calendário estabelecido ainda essa semana, se é possível contar com o ministro agora, antes do recesso, ou se, lamentavelmente, só vamos ter depois do recesso e ele está se propondo já na primeira oportunidade, logo após o recesso, ou seja, os primeiros 15 dias, duas semanas. Eu queria, senhor presidente, também fazendo referência ao requerimento, outro requerimento da senadora Vanessa, cumprimentá-la pelo requerimento, mas queria ver se era possível, era possível ter um adendo em que eu queria subscrever esse requerimento. Ela requer audiência pública no âmbito dessa comissão, a fim de discutir as intenções do governo federal em privatizar a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, Infraero, seguida da venda de suas partes e concessões em blocos do sistema aeroportuário. Eu penso que era muito importante, além de discutirmos e termos essa audiência, nós termos aqui a ANAC, Agência Nacional da Aviação Civil, porque nós teríamos, senhor presidente, a oportunidade de ouvir o posicionamento da Infraero, mas da agência reguladora que trata dessa questão que hoje é um problemão no Brasil. o transporte aéreo no Brasil é caro, com limitações, especialmente para o Norte e o Nordeste. Eu não me canso de denunciar. A situação se agrava com o passar do tempo. Fui agora, estive em Cruzeiro do Sul, você pagar de Rio Branco a Cruzeiro do Sul, passagem aérea de quase R$ 4 mil para 50 minutos de voo. É um absurdo e a Gol estava cobrando isso. Você tem a ideia do projeto Céu Aberto também, de abrir para companhias aéreas, inclusive, abrir o percentual do capital dessas companhias, do capital estrangeiro nas companhias aéreas, que a Europa não faz isso, que os Estados Unidos não faz isso. Eu acho que nós temos que aumentar a concorrência no Brasil, porque é impossível. Nós temos quase um monopólio de algumas empresas, porque são quatro empresas, senador Ivo, mas elas se dividem. Uma cuida de uma região, outra cuida de outra. E eu acho que nós temos a concorrência aumentada, é muito importante. Mas nós também temos que ver como fazer isso, porque o Brasil parece que tem horas que eu acho que está à venda, senadora Vandeira. Está à venda. E vendendo no pior momento. Nós estamos vivendo uma situação terrível para o empresário, para o trabalhador, para o governo, para a Prefeitura. E, nessa hora, o governo estimula... Vende o filé e fica com osso. O governo estimula esse tipo de situação. Então, eu acho que, no caso de companhia aérea, é muito importante termos a concorrência, ampliarmos a concorrência, mas nós não podemos perder a noção de que um país precisa ter também companhias aéreas com bandeira nacional, que isso acontece no mundo inteiro. E a última coisa, senhor presidente, então, se a senadora Autora concordasse, eu gostaria de acrescentar a venda da ANAC. Senador Jorge, para que V. Exª possa continuar. V. Exª já conversou comigo, eu aceito. Eu só peço desculpas que vou ter que sair, que está começando a posse do reitor, no MEC, do reitor da Universidade Federal do Estado do Amazonas, e eu me comprometi em estar lá. Então, aceito o adendo de V. Exª. Muito obrigado. Eu espero que possamos fazer, porque é muito importante termos aqui, não só a Infraero, mas ter a ANAC também se posicionando sobre isso, a agência, que trata da regulação de companhias aéreas, do funcionamento de toda a sistemática de transporte aéreo no Brasil. E, por último, seu presidente, eu sei que ontem tivemos o final dos prazos para apresentação de emendas aqui. Eu sei também que V. Exª se é empenhado com outros colegas da região. O problema nosso na BR-364 é gravíssimo, gravíssimo de manutenção, de duplicação em alguns lugares, no caso do Acre, de reconstrução de alguns trechos. Trabalhei há 15 anos atrás, 17 anos atrás, na BR, e hoje a falta de recursos, o senador Wellington estava falando ainda há pouco, é uma situação que atuamos conjuntamente, não só a bancada do Acre, mas nós temos que atuar junto, a bancada, na região toda, pegar do Mato Grosso, Rondônia e Acre, fazer uma ação coordenada nossa. A gente ganha muito mais força, muito mais peso nesse processo. Nós estamos mexendo agora nas emendas de metas para a LDO e eu, particularmente, apresentei três propostas. Uma, BR-364, a outra, BR-317, que sai do Amazonas, Boca do Acre e vai até Assis Brasil, e uma outra, para o Calha Norte, procurando trabalhar o apoio para Ramais. Eu espero, nós vamos tratar disso depois de amanhã, se não me engano, nós vamos ter uma sessão extraordinária para amanhã mesmo. Então, amanhã, eu espero que haja uma sensibilização e podemos aqui, quem sabe, fazer uma ação coordenada para que a gente possa ter uma ação estratégica. Eu sou, eu estou na Comissão Mixta de Orçamento, Vossa Excelência também, o senador Assi, inclusive, estava acumulando, a vice-presidência, vou ceder um espaço para o colega de bloco também, senador Assi, para que a gente possa estar mais forte e presente lá, mas eu queria dizer que, em nome da população do meu Estado, me sinto na obrigação de trabalhar e trabalhar intensamente, como fizemos ontem, hoje e toda semana, para ser um pouco a voz, ser a expressão da necessidade dos que vivem nos 22 municípios do Acre. Então, a proposta de trabalhar a infraestrutura de ramais é uma ação que a gente quer fazer junto ao governo do Estado, o governador Tião Viana e as 22 prefeituras e não tenho dúvida que, se fizer uma pergunta para o povo do Acre, passando pelos prefeitos e governador, haverá um consenso entre priorizarmos recursos para a BR-317 e a BR-364, além, obviamente, de ramais. Era isso, senhor presidente. Amanhã, eu espero estar aqui e que tenhamos aqui uma ação coordenada, especialmente em relação à BR-364, a bancada de Rondônia, do Mato Grosso e do Acre, agindo juntos, trabalhando juntos, para que a gente possa fazer com que uma das regiões mais importantes do Brasil tenha a mínima necessária infraestrutura, senhor presidente. Obrigado. Os cumprimentos, senador Jorge Viana. De fato, nós precisamos dessa união da bancada, senhor Wellington, para que a gente possa ajudar a resolver os problemas de infraestrutura da região norte, especialmente a 364, a 319, enfim, são tantas, a 163, a 317, são tantas obras importantes. Agora, nesse momento de fazer as emendas para a LDO, senador Romano, o relator-geral diminuiu de quatro para duas emendas, para todas as comissões. Isso faz com que a gente, evidentemente, tenha uma dificuldade maior em escolher quais das demandas nós colocaremos como emenda da Comissão de Infraestrutura, pois tínhamos quatro opções, agora passamos a ter apenas duas opções de emendas para a LDO. Mas vamos trabalhar e atender aquelas que tiveram a maioria das indicações dos nobres senadores. Bom, vamos então agora com o quórum habilitado para os nossos requerimentos, aprovação dos nossos requerimentos. A requerimento número 31 de 2017 da Comissão de Infraestrutura. Nos termos do inciso segundo do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, requer seja realizada no âmbito dessa Comissão de Serviços de Infraestrutura a audiência pública para discutir as intenções do Governo Federal em privatizar a empresa brasileira de infraestrutura portuária Infraero, com direito à venda de suas partes e possibilidade de concessão em blocos do sistema aeroportuário. Para tanto, proponho que sejam convidados o ministro Maurício Quintela, diretor e presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, senhor Ronaldo Bento Tredi, presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas SNA, Rodrigo Spader, senhora Presidente Sindicato do Amazonas Sindamazon Alci Lene da Silva Mâncio e diretor presidente da companhia MAP Linhas Aéreas Marco Pacheco e representante da ANAC a pedido do senador Jorge Viana. Os senadores e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram aprovado. Onde está aí a inclusão das minhas sugestões? Vai ser feito mesmo ou não? Nós temos um outro requerimento para trazer o ministro. Nós vamos lê-lo e quando ler falaremos sobre esse assunto. Requerimento número 34, 33. o convite para o ministro de Estado de Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintero Alessa, para que compareça essa comissão a fim de prestar os devidos esclarecimentos acerca do Decreto 9.048, de 10 de maio de 2017, que regulamentou a exploração de portos organizados e de instalações portuárias. Nesse requerimento, nós temos também o requerimento para que, entre no assunto tratado pelo Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil, a convite do Senado Federal sejam abatidos também sobre as ferrovias fiol, transnordestina e bio-oceânica. Nesse requerimento que é possível colocar o seu pedido. Me informa aqui o nosso assessor, dizendo que não seria interessante trazer outras pessoas junto com o Ministro. O Ministro viria sozinho para falar de todos os temas. E nós deveríamos, então, marcar uma audiência pública específica para tratar de outros temas com a presença de representantes do Ministro para debatermos detalhadamente outros temas. Então, sugiro a V. Exª que nós façamos outro requerimento e façamos uma outra audiência pública para debater este assunto. Então, com relação a esse convite ao Ministro dos Transportes, Maurício Quintela Lessa, consulto os senadores, aqueles que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aí está com data a ser marcada por ele, né? Está com data a ser marcada por ele. Estou aguardando ainda uma posição do Ministério para saber se poderá vir na semana que vem ou em agosto. Então, aguardo a marcação de data. Apenas para aprovação do requerimento, as senhoras e senhores senadores que concordam e o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o convite para o Ministro dos Transportes. Requerimento número 32 de 2017. Requeiro, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal e dos artigos 102A e 216 do Regimento Internacional Federal, informações do Ministério do Transporte. Secretaria de Fomento para Ações e Transportes sobre o procedimento de manifestação de interesse da PMI da BR-364. O Ministério dos Transportes publicou em 10 de 6 de 2015 11 editais para chamamento público que autoriza empresas privadas a promoverem estudos técnicos e de viabilidade para a execução de obras no modal rodoviário. Entre eles, o edital 06 de 2015, republicado, edital 05 de 2016, referente à concessão e duplicação da BR-364 R.O. AMT, trecho de Comodoro a Porto Velho. Considerando que ocorreram diversas prorrogações nos prazos para entrega do resultado da análise da PMI para a concessão da BR-364, sendo que o último prazo era dia 19 de abril de 2017, solicitamos informações atualizadas à Secretaria de Fomento para Ações de Transportes, Ministério dos Transportes, de minha autoria. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 12 de 2017. Requeiro, com base no que dispõe o artigo 73 do Regimento Interno do Senado Federal, amplia a ação da Subcomissão Permanente de Acompanhamento do Setor de Mineração para cinco membros titulares com respectivos suplentes e que consecutivamente possam ser indicados pelo ilustre presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura nos termos regimentais. A subcomissão, em comento, se permanecerá dedicada a estudar, a acompanhar o setor de mineração brasileiro, a realizar diagnósticos dos problemas com suas causas e efeitos e a apresentar soluções técnico-operacionais e aperfeiçoamentos na política setorial da mineração, bem como a formular proposições de competência do Poder Legislativo. Requerimento esse do senador Wilder Moraes. As senhoras e senhores senadores que concordam com o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 28 de 2017. Requeiro em aditamento ao requerimento número 27 de 2017 da Comissão de Serviços de Infraestrutura que na audiência pública destinada a debater a duplicação e restauração da BR-364 Rondônia e da BR-163 seja incluído o secretário-executivo do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos Sr. Adalberto Santos de Vasconcelos. A qualificação para a implantação do empreendimento por meio de concessão e sua inclusão no Programa de Parcerias de Investimentos PPI depende da aprovação do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos CPPI nos termos do artigo 7º combinado com o artigo 4º da Lei nº 13.334 de 13 de setembro de 2016. Portanto, é fundamental conhecermos a posição desse Conselho. proponente, senador Eliton Fagundes, as senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de encerrarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atos das reuniões anteriores e da presente reunião. As senhoras e senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Por fim, agradecendo a presença dos nobres senadores que estiveram conosco desde a manhã de hoje, convoco nossa próxima reunião a realizar-se amanhã, dia 5 de julho, quarta-feira, às 11 horas, neste plenário, para apreciação das emendas a serem apresentadas pela Comissão ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, a nossa LDO. Às 11 horas da manhã, amanhã, para discutirmos as emendas da LDO. Agradecendo mais uma vez a presença dos senadores e das senadoras nesta nossa reunião da Comissão de Infraestrutura. Nada mais a tratar, declaro encerrada esta reunião. Agradecendo mais uma vez